Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dicas do Pimenta E hoje eu trago para vocês um aplicativo que eu descobri que é muito top Consegui baixar esse aplicativo Ficou curioso para saber qual é esse aplicativo? Então não sai daí e já já os compro Então bora lá ver aqui na tela do meu celular Então pessoal, você vai encontrar esse aplicativo aqui na loja da Play Store Não sei se o sistema iOS vai ter esse aplicativo também Mas é esse daqui Cozinha Design 3D Planning Então já tenho aqui instalado Só vou abrir aqui O aplicativo, olha que bacana Aqui tem os planos, o plano que você quiser fazer Para você que é da área comercial, é muito interessante adquirir esse aplicativo Vale a pena, vocês vão testar aí na versão gratuita E aí vocês vão decidir se vai comprar ou não aplicativo Então vamos lá Então eu já tenho aqui uma cozinha planejada em 3D que eu já fiz Mas eu vou explicar para vocês aqui Começando do zero Então vou aqui Vou em mais aqui Então você vai escolher o tamanho que você quer da sua cozinha Vou colocar aqui no tamanho médio Aqui você pode colocar o comprimento se você quiser Aí tem quarto Tem cozinhas aqui Cozinhas modernas Você vai escolher um tipo de cozinha moderna A cor, estilo Aqui é um exemplo Só um exemplo Você pode fazer a mudança que você quiser Vindo aqui, olha, em sala de edição Então clica aqui, olha, nesse botão azul Sala de edição Ele vai carregar, vai baixar para você estar trabalhando Modificando a forma que você quiser Então pessoal, você vai substituir os itens que tem nessa cozinha Até parede, você quiser construir uma parede Colocar uma janela Uma porta Fica a seu gosto, a seu critério O jeito que você quiser fazer Vou dar um exemplo aqui, olha Eu vou mudar aqui Essa luminária aqui que eu não gostei Então você vai clicar em cima dessa luminária E vai aparecer aqui as opções Então tem aqui, olha, girar Você vai girar a luminária Para onde você quiser Você vai, olha, clone Você vai duplicar Vai fazer outra Já tenho uma aqui Eu não vou duplicar Você pode remover Você pode substituir por uma outra Que você preferir Você vai escolher aqui, olha Tem os itens aqui gratuitos E tem os itens prontas Que são pagos Bom, vamos deixar aqui do jeito que estava A luminária É só para vocês verem Se vocês quiserem remover Você vai remover Se você não gostou da luminária Você pode remover Vou remover aqui Remover Vou deixar só uma aqui Aí você quer mudar Colocar aqui no meio Essa outra luminária É só É só clicar nela Aí você consegue mover Você consegue aumentar o tamanho Girar, mudar a cor Quer colocar uma cor branca? Então tá Colocou na cor branca Bacana, né? Por exemplo Você não gostou dessa geladeira A geladeira que você tem Você vai comprar É de outro modelo Então você vai clicar aqui E vai aqui em substituir Então você vai aqui E escolhe O tipo de geladeira Que você prefere Então eu quero colocar aqui Essa geladeira aqui Ó Tá Você vai escolher E ela já vai aqui Para o lugar Você vai só ajustar Previamente Previamente Já vai colocar o certo Da outra geladeira Você já substituiu Se quiser aumentar o tamanho Uma cor Ou todas as opções aqui Para você fazer Mas você quer mudar aqui Você quer tirar esse armário aqui Ó Deixa eu procurar aqui Essa janela aqui Essa persiana Você quer remover essa persiana Você vai vir aqui Ó Na lixeirinha Vai remover Vai ficar A janela Tá Você quer moldar a janela Substituir Você tem que substituir Escolhe Uma outra janela Escolhe aí Uma outra janela Que você Achar melhor Uma janela Aqui Uma corzinha Só que você Tire uma noção De como fica Você vai escolher o tamanho Você pode dar o zoom Aqui na imagem Ó Os dois dedos Você dá o zoom Como se estivesse aumentando Uma foto qualquer Você vai escolher o tamanho É até as medidas aqui Que você Já tem em mente Ou de medida na janela Você vai colocar aqui Certinho As medidas Né Então Tamanho Você pode aumentar o tamanho Se você quiser A largura A altura Então É um aplicativo Muito simples de mexer Qualquer pessoa consegue mexer Nesse aplicativo É só Clicar no item O objeto que você quer Remover Ou quer mudar Ou quer substituir E você vai conseguir Você quer Uma corzinha assim Mas não quer Essa cor preta Você quer mudar A cor da corzinha Então você vai aqui Ó Na cor Tá Escolhe aqui Tem várias cores aqui Gratuitas Tem a A cor pro aqui Que você vai Fazer a sua própria cor Vou colocar aqui Uma cor aqui Mais clara Que é essa daqui Aí você muda aqui A cor do armário Tá Vai mudar De todas E aí você vai mudando Conforme você Preferir Você pode colocar Até itens de decoração Como quadros É Você vai vir aqui Ó Vou mostrar pra vocês Tudo Tudo que você pode fazer Você vai vir aqui Nesse botão aqui Ó Mais Então ó Você tem uma variedade De De itens Pra você Adicionar na sua cozinha Olha só Tá Até construção Você pode construir aí Uma parede Uma janela Uma porta Aqui vem a parte Da eletricidade Ventilação Aquecimento Tudo isso Você consegue fazer Na versão É Gratuita Tá Caso você queira aí Mais itens aí Diferenciados É claro que você vai Comprar a versão Pro Né Então É Pra você que está começando É uma ótima Ferramenta aí Pra você Está fazendo aí O seu designer Tá Na sua cozinha Ou até mesmo Para o seu cliente Você vai fazer rapidinho Aí Na frente dele Ou junto com ele E ele vai escolhendo Que O jeito que ele quer fazer Tá Muito bacana É um aplicativo Fora de série Tá Muito bom mesmo Tá Você consegue ver Todos os ângulos Aí 360 graus Tá Olha que interessante Muito bacana Você pode trocar O azulejo Esse piso Esse piso aqui Você não mostrou Vai aqui Em substituir Escolhe um outro piso Que você queira É um tapete Né Parece que é um tapete Então vamos remover Esse tapete aqui Tapete na cozinha Não fica legal Né Então vou colocar aqui Um azulejo Tá Então você vai aqui Na versão Vai Vai aqui Vou colocar meu óculos aqui Pra não poder Enxergar aqui Onde está o piso Janelas e portas A cor do piso Você clica aqui no piso E vem aqui Cor Eu vou escolher aqui Aqui é travertino Um porcelanato Rara Os itens pro Pago Já passou Vou colocar aqui Esse aqui Bacana Eu gosto É gratuito Então ó Mudou aqui o piso Da sua cozinha Ai que bacana Tá Agora essa mesinha aqui Que sempre eu vou tirar Aqui eu vou colocar um balcão Ilha de cozinha Vamos colocar essa ilha de cozinha aqui Bacana Pode adicionar e ajustar o tamanho lá na hora Vamos colocar um grande aqui E esse Bacana agora essa ilha aqui Ah também pra mim virar Girar é lá Vou deixá-lo aqui na direção dessa janela Você vai arrastar aqui Olha que fácil Olha que bacana Pode escolher a cor Vou deixar preto também Pra combinar aqui com o restante É Ó Só você Salvar Você pode salvar o seu projeto Tá Pode Acrescentar Você pode Você pode até colocar foto real Você vai vir aqui ó Nessa camerazinha aqui E vai escolher Uma foto real né Do lugar que você quer Quer fazer aí a sua mudança né A sua Dar um amp aí no seu ambiente Vai escolher aí Uma foto real E vai colocar aqui No Vai colocar aqui no projeto Vou colocar a foto aqui Só pra vocês entenderem aí Você terminou Você vai vir aqui Você pode exportar a imagem Pode exportar a planta Exportar o link Você quer enviar o link pro cliente Pra ele ter Do celular dele É